Então é o seguinte pessoal, para quem não conhece o Ripper, eu estou aqui no site oficial do Ripper, Ripper.fm É o seguinte, o Ripper é um software multipista, um software DAO Digital Audio Workstation Assim como o Protusco, o BASE, o Sonar e vários outros O Ripper já está na pista desde 2006, já são 10 anos, um software que nasceu ontem E hoje tem milhares, milhões de adeptos no mundo inteiro Só para nível de curiosidade, o site do Ripper tem em torno de 1 milhão de acessos por mês Entendeu? Então assim, cada vez mais adeptos aí no Brasil e no mundo inteiro Então é o seguinte, o bacana do Ripper é o seguinte, você pode chegar aqui no site, baixar o Ripper Instalar no seu computador sem burocracia, sem lentidão, você clica aqui em download Então você tem aqui as versões para Windows 32 e 64 bits e também para Mac Certo? O que impressiona muito os produtores é que o Ripper é muito leve O seu instalador é em torno de 10 megabytes E isso deixa assim, muito produtor de boca aberta Mas com um software como esse, de 10 megabytes, ele pode ser profissional Para quem já está acostumado de softwares de 1, 2, 3, 4, 5 gigas Então isso aqui é um absurdo Mas é isso, é o que é, é apenas 10 megabytes E o bacana do Ripper é o seguinte, muita gente acha que o Ripper é gratuito Certo? Na verdade o Ripper não é gratuito O Ripper é pago, certo? Só que quando você baixa o Ripper, você tem até 60 dias para você experimentar o Ripper sem limitação Só que após esse período, você pode continuar usando o Ripper à vontade que ele não trava Que ele não vai te limitar em nada Então é um software que te possibilita você simplesmente comprar licença se você quiser mesmo, entendeu? Então assim, muita gente acha que é gratuito, mas não é Se você clicar aqui em puxar, você verá que o Ripper custa 225 dólares E eles dão a licença de desconto aqui, que é a mesma coisa por 60 dólares, ok? Assim, e o bacana é o seguinte O mesmo software que você baixa para download aqui de teste É o mesmo software que você usa profissionalmente, entendeu? Então assim, não importa Tanto se você tiver com a versão de teste ou a versão paga É o mesmo software No Ripper não tem esse negócio de versão estúdio, versão pró Não, é um programa só Então fica muito mais fácil Beleza? Então é o seguinte Agora vamos para o Ripper aqui Eu já vou compartilhar a tela com vocês Pessoal, é o seguinte Eu vou mostrar aqui algumas sacadas hoje para vocês a respeito do Ripper E minha intenção aqui hoje não é detalhar, dar uma aula para mostrar exatamente como que se faz isso Porque muitas das configurações, muitos dos ajustes e sacadas que eu vou mostrar São personalizadas, certo? Porque o Ripper é um programa que te dá a capacidade de você personalizar e criar um programa à sua cara, entendeu? Então assim, você pode personalizar diversas coisas Então você personaliza atalhos, você personaliza a cara do programa Você personaliza temas, layouts, janelas Você cria barra de ferramentas para você E com as extensões de SWS você tem um poder ainda mais, maior ainda Enfim, é um mundo de possibilidades Então realmente não tenho como nesse workshop aqui ensinar para vocês tudo que eu vou mostrar Mas a intenção é que vocês entendam o poder que essa plataforma tem E tirar isso ao seu favor, entendeu? Na sua produção musical, entendeu? Muita gente não usa uma ferramenta como essa Porque realmente não sabe o poder Não conhece as possibilidades que existem em uma ferramenta como essa Então o meu papel aqui hoje é mostrar isso para vocês Beleza? Então o primeiro recurso que eu quero mostrar para vocês É a opção de abrir vários projetos em abas, certo? A maioria dos programas te dá a possibilidade de você abrir um projeto por vez Isso é um pouco limitante Agora que nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês Eu estou com quatro projetos em abas abertas ao mesmo tempo Eu estou intercalando eles aqui através de atalhos de teclado Que eu já programei anteriormente, entendeu? E você também pode clicar nessas abas e intercalar entre esses projetos Cada aba dessa daqui é como se fosse uma aba do navegador de internet Então cada aba dessa daqui é um projeto individual aberto aqui no Reaper Então eu posso ter aqui 10, 15, 20 projetos abertos dentro do Reaper ao mesmo tempo E deixa eu fechar aqui e abrir novamente Com essa facilidade de você abrir vários projetos ao mesmo tempo Nós temos diversas vantagens Então aqui, por exemplo, uma das vantagens que você tem Que eu já programei aqui É você abrir uma lista de projetos Então eu vou clicar aqui Esse atalho é personalizado Eu adicionei Não é padrão do Reaper Mas eu vou mostrar para vocês Então clicando aqui Eu vou abrir a minha lista de projetos Isso daqui é algo novo para muita gente Para quem não conhece o Reaper Então aqui eu tenho uma lista de projetos Esse arquivo aqui Vou clicar em abrir E você percebe que automaticamente o Reaper abriu quatro projetos em abas E que para mim, de uma única vez Como isso daqui pode ser interessante para você Imagine a seguinte situação Que você está trabalhando no CD de uma banda Que você está no processo de mixagem E você está no processo de comparar a mixagem de uma música com a outra De uma forma muito fácil Então você abre todos os seus projetos de uma única vez E salva esses projetos em uma lista de projetos E você poderá dar o nome, por exemplo CD, CD do fulano de tal Então quando você abrir essa lista de projetos Você terá todos os projetos que fazem parte do CD do fulano de tal Então assim, vai abrir tudo de uma única vez Uma rapidez incrível Então com isso aqui você tem a facilidade De intercalar entre esses projetos Ouvir uma música e comparar com a outra Certo? E não é somente isso Você poderá, por exemplo, copiar tracks de um projeto E colar no outro projeto de uma forma muito rápida Você pode simplesmente copiar um trecho de um instrumento Que já está gravado em um dos projetos E depois colar em outro projeto que está aberto para você Então assim, isso te dá uma possibilidade incrível De você agilizar os seus processos E poder trabalhar de uma forma muito melhor Depois que você trabalhou Você salva os projetos que você editou, é claro E aí fica salvo Depois que você fechar aqui o Reaper E você abrir os projetos novamente Já vai estar tudo salvo Se você não quiser salvar de um a um Se você fechar aqui o Reaper Deixa eu fazer uma edição aqui só para você ver Olha, fazer uma edição aqui Se eu fechar agora Ele vai me perguntar se eu quero salvar esses projetos que eu editei Se você clicar aqui em Yes Você vai salvar todos esses projetos Certo? Então é uma facilidade que o Reaper tem E os seus concorrentes não tem E que agiliza demais os processos Quando a gente trabalha com vários projetos Beleza? Então vamos falar agora também Sobre personalização Personalização é a chave do Reaper O Reaper é o software que eu conheço Que é mais personalizável de todos De todos os softwares que eu conheço Primeiramente, para quem já conhece A gente já sabe que você pode utilizar diversos temas com o Reaper Você não está atrelado ao tema padrão do Reaper Ok? Então você pode entrar no site oficial do Reaper E baixar diversos temas e instalar no seu Reaper Depois de instalado você pode vir aqui em Options E escolher o seu tema favorito Ou então usar as teclas de atalho Ctrl mais Alt mais Page Down E você intercala entre os temas instalados Então assim, isso daqui é bacana porque cada um tem um gosto E a gente não está obrigado a usar somente aquela aparência Que o fabricante nos disponibiliza Entendeu? Então é uma liberdade comum Que os outros softwares não disponibilizam para a gente Então é uma das vantagens do Reaper Esse poder de personalização Para esse workshop eu vou deixar aqui somente no tema padrão mesmo Ok? E depois vocês dão uma pesquisada aí sobre os temas do Reaper Outra grande vantagem do Reaper Com relação à personalização É o poder de salvar os layouts das tracks Layouts de tracks, layouts de janelas Mas primeiramente vamos falar dos layouts das tracks Então eu vou abrir aqui a mixer Pessoal, vocês estão ouvindo direitinho e está tudo certo? Me dá um ok para eu continuar Então aqui, estou com a mixer Estou com a mixer aberta Pressa uma tecla Ctrl E Para cada tema nós temos uma diversidade incrível De layouts de tracks Então é o seguinte Aqui você pode escolher um layout global para toda a mixer De repente você quer esse layout aqui Por exemplo, você quer ver todas as tracks do projeto Você pode colocar o layout small Vai ficar fininho Então assim, tem vários layouts que vão te servir Para diversas ocasiões que você Que você experimentar Então aqui é um layout global Esse layout também funciona para tracks individuais Tem diversas opções Além do layout da mixer Nós também temos o layout da track panel Que é a janela principal do Ripper Então você pode trocar esse layout Tem diversas combinações Cada tema tem as suas combinações de layout de track Ok? Beleza Fora o layout de track Nós temos os layouts de janelas Por exemplo, eu tenho configurado aqui Três layouts diferentes que eu uso Por exemplo, o F7 Que é esse layout padrão Aqui onde fica as tracks abertas Se eu, por exemplo, abrir a mixer aqui Ela vai abrir grandona para mim Ocupando a tela inteira Agora, na tecla F8 Eu já configurei outro layout Que é esse layout Ele mostra a mixer logo abaixo da janela principal E na tecla F9 Eu tenho um layout para vídeo Então assim Eu posso intercalar entre esses layouts Com apenas um clique É claro que eu já gravei esses layouts antes Para que ficasse salvo aqui para mim Nessas teclas Então aqui F7 F8 F9 E aí Em qualquer momento da produção Qualquer etapa da produção Eu posso intercalar entre esses layouts Ok? Então isso daqui é uma mão na roda Porque agiliza muito De repente Você quer trocar de layout Você já deixa salvo aqui E aí Numa tecla de atalho Você tem a opção De fazer isso Esse recurso Através do screen set layouts Pressionando Ctrl E Você terá a opção de salvar Esses layouts Aqui na janela Windows Ok? E depois você dá uma pesquisada aí Beleza? Esse é o layout Os layouts de janelas Fora isso Nós temos os atalhos Vamos vir aqui no menu Actions Show Action Leash Deixa eu limpar aqui Tudo no Reaper Tem uma ação Por trás disso Então aqui Se você clicar aqui Nessa barra Nessa janela Você vai ver Que tem centenas Ou se não Milhares de ações Que correspondem A diversas funções Do Reaper Então assim Tudo isso daqui Pode ser personalizado Você pode adicionar Atalhos personalizados Você pode substituir atalhos Você pode combinar Essas ações Entre si Para criar Uma nova ação Uma nova função Personalizada Enfim Isso que é ilimitado Que você pode fazer Ilimitado mesmo Entendeu? Então Para quem quer Tirar o maior proveito O melhor proveito Do Reaper Tem que tirar um tempo Para dar uma estudada Nessas ações É claro que À medida que você vai estudando Você vai conhecendo Essas ações Então A partir do momento Que você tem Essa possibilidade De mudar atalhos De criar Essas ações personalizadas O seu software Vai ficando cada vez Mais personalizado Para você Cada um tem A sua forma de trabalhar Tem as suas necessidades E tudo mais Então Tem programas Que não te deixam Mudar nenhuma tecla De atalho Tipo assim Digamos a tecla Ctrl R A tecla Ctrl R É o padrão De gravar No Reaper Ok? Só que eu não curto Essa tecla Eu gosto da tecla R Somente Eu acho muito mais fácil Então eu vou aqui E mudo Tem programas Que não te dão Essa opção Entendeu? Você vai ter que Usar as opções Padrões Que vem no programa Eu acho isso daí Muito chato Muito ruim Porque te quebra As pernas E não te deixa Você desenvolver Então assim Atalhos Personalização É a chave Do Reaper Ok? Agora Outra sacada Do Reaper Pessoal É a barra As barras de ferramentas Ou toolbars Em inglês Se você ver Se você ver Aqui a minha esquerda Eu tenho Uma tool bar Uma barra De ferramentas Que eu gosto De chamar De paleta Paleta De ações Porque aqui Nessa paleta Eu vou colocando As minhas funções As funções Que eu mais uso As funções Que eu vou precisar Ter a mão Para o meu trabalho Entendeu? Então assim Isso daqui Não vem como padrão Você vai criando A medida Da sua necessidade A medida Do seu conhecimento E eu vou mostrar Aqui algumas coisas Aqui para vocês Por exemplo Deixa eu pegar Aqui Por exemplo Esse projeto Mid Eu tenho aqui Três ações Que você vai encontrar Também aqui Na guia de Render Freestracks Clicando com o botão direito Então aqui Eu tenho As opções Já prontas Para mim Por exemplo Se eu quero renderizar Essa troca Aqui em mono Basta selecionar A track E clicar Que ele vai renderizar Para mim Em mono Beleza? Um clique Já foi Vou dar um Ctrl Z Agora digamos Que eu quero renderizar Todas as tracks As quatro tracks Seleciono as quatro tracks E clico Para renderizar em mono Ele já vai renderizar As quatro tracks Em mono Deixando as tracks Mid Mutadas Ok? Então Agiliza o processo Se eu quero renderizar Essa track Em estéreo Eu já tenho Um atalho aqui Clico o FX E ele já vai renderizar Para mim Em estéreo Bacana? Se eu quiser Freezar Uma track Desseguir Para economizar Recursos Da CPU Então já tem Um botão de freeze Eu clico em freeze E ele já renderiza Para mim Olha só que legal Se eu quiser Freezar várias tracks É muito fácil Eu seleciono as tracks E clico em freeze Beleza? E aí eu freezo Todas as tracks Se eu quiser Desfrizar Essas tracks Beleza É só clicar novamente Ele já vai Desfrizar Para mim Então isso daqui É maravilhoso Porque isso daqui Me economiza Um tempo sarangado De ficar clicando Com o botão direito Indo Em funções Que já estão aqui Para mim Prontinhas Para mim Clicar e usar Então A medida Da necessidade De cada um A gente vai Criando As nossas Ferramentas Personalizadas Outra função Bem bacana Que eu uso Bastante Por exemplo Eu estou com Um projeto Cheio de tracks Entendeu? Digamos 20, 30 30 tracks Digamos que eu quero Somente visualizar Essas tracks Azul escuro Então eu vou selecionar Essas tracks E clicar Nessa função Que eu criei Aqui para mim Olha só o que acontece Quando eu clico Ele esconde Todas as tracks Exceto Essas Que eu selecionei Então assim As outras tracks Cadê as outras tracks? Não, elas estão no projeto Só que elas não estão visíveis Quando eu clico novamente Ele me mostra Todas as tracks Novamente Olha só que legal Olha só Digamos que eu quero Visualizar somente O bumbo Ok Eu seleciono a track E clico Na função Pronto Ele me mostra Somente o bumbo E esconde o restante Clico novamente Ele me volta Todas as tracks Novamente Bacana ou não é? Então assim É sensacional Então assim Aqui ó Essa barra de ferramentas Vai te dar a possibilidade De você ir adicionando Essas funções Se você clicar aqui Com o direito Você verá que Você pode criar A ter 16 barras De ferramentas Personalizadas E pra cada uma delas Você vai colocando As suas funções Na medida Da sua necessidade E pra editar MIDI Você também pode criar Mais 8 barras De ferramentas Para as funções De MIDI Então assim É ilimitado O que você pode fazer Aqui com as barras De ferramentas Beleza Então esse é um dos recursos Que o Reaper tem Que a maioria Dos outros programas Não tem Essa facilidade De você personalizar O seu programa A sua cara E essa paleta Ela está sempre Me acompanhando aqui Em todas as telas Que eu uso Porque elas São ferramentas Que eu quero Que elas estejam Sempre a mão Aqui pra mim Beleza Maravilha Pessoal Tá todo mundo Me ouvindo bem aí Dá um ok pra mim Pra gente continuar Beleza Tudo certo Vamos lá Vou mostrar agora Pessoal pra vocês Outro macete Outra sacada Do Reaper Que eu acho Fantástico Fantástico mesmo Que é os Track Templates Vou apagar Essas tracks aqui E vou mostrar pra vocês Na prática Como isso daqui É útil pra gente Imagine a seguinte cena Imagine que você vai Você quer gravar Uma bateria acústica Bateria acústica Você vai gravar Essa bateria Com oito microfones Com interface De oito canais Beleza Então Você tem um passo a passo Pra você chegar Nessa gravação Primeiro Você vai ter que criar As oito tracks Ok Criar as outras tracks No programa Você vai ter que Renomear Cada track Cada track Respectivo A peça da bateria A ser gravada Track um Bumbo Track dois Caixa E assim por diante Beleza E depois você vai ter que Enderessar os canais De interface A cada track A ser gravada Então Para o canal um Que vai estar recebendo O bumbo Você vai ter que Enderessar No seu canal um Ok E assim por diante Até o canal oito Esse é o terceiro passo E depois você vai ter que Armar todas as tracks Armar todas as tracks E só depois Começará A gravação Então Esse passo a passo De um programa comum Você vai ter que criar Fazer toda vez Que você for gravar Uma bateria acústica Certo Agora Com o Reaper aqui É diferente Olha só o que acontece Eu vou clicar Com o botão direito Insert track For on template Bateria E vou puxar Meu track Template Aqui Olha só que maravilha Já aparece para mim As oito tracks De baterias Elas já estão Previamente Enderessadas Aqui na minha interface Cada um recebendo Na sua respectiva Entrada Elas já estão Renomeadas E já estão Armadas Para gravar Já em ponto De bala Para eu apertar O rec Então agora Aperto o rec E começo A gravar Olha só que maravilha Pessoal Isso daqui Vai te economizar Um tempo enorme Com coisas Repetitivas Que realmente Não vai te favorecer Em nada Então assim O bacana disso daqui É que isso daqui Não é um template De projeto Isso daqui É um track template O track template Ele salva As configurações Das tracks Então ele salva Aqui Ele salva tudo O que está na track Ele salva Ajustes de volume De panorama De efeitos De armar Para gravar Ou não armar De mute De solo De nome Das tracks Das cores Das tracks Enfim Tudo que está relacionado A tracks Ele vai salvar Em um template E esse template Você pode puxar Em qualquer projeto Você cria um novo projeto Aqui O seu track template Já está pronto É só você puxar E começar a gravar Então isso daqui É maravilhoso Certo Eu não vejo Outra possibilidade De ser melhor Do que isso Então aqui Já está pronto Para gravar Eu aperto A tecla rec E começo a gravar Minha bateria E o baterista Pode meter a baqueta Beleza Então aqui Isso daqui Não é só Para bateria acústica Não Vou te mostrar Para instrumentos virtuais Para instrumentos virtuais É pior ainda Porque o passo a passo É mais longo ainda Então vamos lá De repente Que eu quero Gravar uma bateria Virtual Beleza Eu quero usar Adictive drums Por exemplo Eu tenho que Insertar o Adictive Depois eu vou ter que Renomear os canais Que vão receber O áudio do Adictive Eu vou ter que Endereçar Essas saídas individuais Para vir para o Reaper Enfim É um passo a passo também Eu preciso fazer Isso daqui Somente uma única Vez no Reaper Então agora Eu vou clicar Com o botão direito E eu já tenho Aqui meu Track Template Do Adictive drums E ele já está Carregando para mim O Adictive Já com tudo pronto Para mim começar a gravar Deixa eu ver aqui Se já está chegando O meu controlador Hoje não está funcionando Deixa eu ver Se eu puxo Aqui um virtual Do Reaper Mesmo Beleza Beleza Já está chegando A bateria aqui Então agora Eu armo Para gravar E começo a tocar Quer dizer Já está armado Para gravar É só apertar o Rec Aqui é só Para demonstrar Para vocês mesmo Pronto Terminei a gravação Já está tudo pronto Beleza E aí Márcio Eu quero transformar Isso agora em áudio Olha só Que maravilha Desmarco aqui Marco aqui E começo a gravar Olha só Pronto Prontinho Prontinho pessoal Já foi transformado em áudio Basta desmarcar agora Olha só que legal Agora eu posso Agora eu posso até dar um bypass Aqui no meu instrumento virtual Entendeu Entendeu Se eu quiser até esconder Essa track aqui Posteriormente Para depois eu dar uma mexida No mid Mas olha só O que acontece aqui agora Pronto Já está gravado Já está transformado em áudio Olha só que legal E olha só Já está tudo endereçado Os canais já estão renomeados Tudo certinho O que é mono Foi gravado em mono O que é estéreo Foi gravado em estéreo Prontinho Já está tudo pronto Para a gente E olha só Que maravilha Questão aqui De três segundos Já ver o template Pronto Eu já começo a gravar Sem burocracia Está me entendendo Então Se você usa outro programa Infelizmente Você vai ter que Fazer todos os roteamentos Abrir aqui a Dictive Fazer os roteamentos Você vai ter que Renomear esses canais Enfim Isso daqui pessoal É uma mão na roda Para quem trabalha Com instrumentos virtuais E o track template É para isso Para agilizar o processo Vou dar outro exemplo aqui Usando o contact O contact é Ainda mais complicado De um pouquinho Porque a gente tem Mais passos ainda Para fazer De roteamentos Então é o seguinte Se fosse no contact O que aconteceria Você teria que fazer Os seguintes processos Seria mais ou menos De seis a sete passos Cada vez que você fosse Inserir o contact Para usar instrumentos Virtuais em tracks Separados Então tipo assim Você teria que Inserir o instrumento Virtual No caso o contact Depois você teria que Dentro do contact Escolher os timbres Que você quer usar É claro Dentro dos instrumentos Do contact Depois você tem que Criar as tracks mid Dentro do Reaper E endereçar o mid Para o canal do contact Depois você precisa Criar os canais Respectivos No contact Para receber os instrumentos Virtuais Que são as saídas Do contact E criar as saídas De áudio No Reaper E endereçar os instrumentos Para cada saída criada Depois você teria que Criar os canais De áudio No Reaper E endereçar o recebimento De áudio Dos canais individuais Vindo do contact Esse é o sexto passo E no sétimo passo Só depois você começaria A gravar Com o Reaper aqui Eu faço É claro que eu teria Que fazer isso Mas uma única vez E depois Já era Já está tudo pronto Então eu venho aqui Insert track for template E vou puxar No meu template Do contact aqui Olha só Que maravilha Ele já puxou Aqui para mim O contact Já veio com As tracks mid Já prontinhas Para gravar Que eu já tinha deixado Previamente prontas E já veio As saídas de áudio Já prontas Para receberem Para receber o áudio Vindo do contact Ok Então agora Eu abrindo o contact Aqui Você verá que Ele já veio Com os samples Que eu já tinha deixado salvo Já veio com As saídas virtuais Do contact Direcionando para o Reaper Enfim A parada já está toda pronta Então agora Eu posso começar A gravar Novamente Eu vou abrir aqui Meu virtual Aqui porque Eu não sei Porque o meu controlador Hoje deu pau aqui Mas enfim Faz parte Então deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se está chegando Então aqui eu baixo Olha O baixo já está configuradinho O MIDI O canal MIDI Que vai receber a gravação Do baixo E não somente o baixo Como o piano Então agora Eu vou Receber aqui do piano Na verdade Eu não precisava fazer Isso daqui Eu só estou fazendo Isso daqui Porque o meu controlador Deu uma panique no momento Mas ele já vem O track template Já vem com a configuração Da sua entrada Do seu dispositivo MIDI Do seu controlador No caso aqui O piano O piano elétrico E agora Já tem o órgão pronto Certo O órgão também O órgão chegando E tem aqui também Um pad Aqui Opa Pad Então aqui Seria o mesmo Exemplo Que eu já dei lá Para a gravação Da bateria Então aqui Eu tocaria os instrumentos Gravaria um por um E depois Armaria para gravar Aqui E transformaria Tudo isso Em áudio De uma forma Simplificada Rápido E prático E fenomenal Isso daqui Não tem igual Não tem o que falar Porque isso daqui Vai te economizar Inúmeras horas Na produção Inúmeras E você poderá utilizar Essas horas aí A mais Para você poder Colocar os seus dons Artísticos aí Para melhorar As suas produções Beleza Então Track templates É a sacada do Reaper Para agilizar processos Repetitivos Muito bem Vamos lá pessoal Vamos falar agora Sobre roteamentos Roteamentos no Reaper É sensacional Eu vou explicar para vocês Acerca Primeiramente Acerca de tracks Do Reaper Que é diferente Dos outros programas Nos outros programas Na maioria deles Existe uma track Para cada tipo de coisa Que você for gravar Tipo assim Tem uma track Uma track Única para áudio Uma track Única para midi Uma track Única para instrumentos virtuais E assim por diante Aqui no Reaper A coisa é mais simplificada Na verdade Tem somente um tipo De track E essa track Ela vai fazer funções Diferentes Da forma que você Utilizar essa track Entendeu Então aqui no caso Eu estou aqui com um projeto Um projeto aqui De tracks de áudio Ok Só tracks de áudio Não tem nada de midi Então é o seguinte Digamos que eu Queira criar um subgrupo Para a bateria Tem uma forma Muito simplificada De criar esse subgrupo Que é através Dos track folders Então eu vou criar Aqui uma track folder Vou criar uma track Quer dizer Então simplesmente Pressiono CTRL T Eu jogo essa track Lá em cima E agora eu clico Nesse mais Aqui As tracks Que estão abaixo Vão ficar Como track filhas E agora Eu venho na última track Que eu quero Que faça parte Desse subgrupo E clico no mais Duas vezes Dessa forma Eu crio um subgrupo Rapidamente Nesse caso aqui Todas as tracks De bateria Agora Estão passando Pela track folder Que eu acabei de criar E eu poderia Renomear agora Como bateria Então isso simplifica Muito A criação De subgrupos Então por exemplo Agora Se fosse no caso Da mixagem Eu poderia adicionar Aqui um plugin E esse plugin Estaria Processando Todas as tracks Ok É um subgrupo De verdade Todo o roteamento Do áudio Aqui dessas tracks Está agora Passando Pela track De bateria Então essa É uma das vantagens É uma das vantagens Do Reaper As track folders Então você pode criar Várias track folders Aqui Para agilizar Esse tipo de roteamento E também Agilizar A organização Do projeto Porque quando você Cria a track folder Você pode minimizar Dessa forma Organizar melhor O seu projeto Tipo assim Você mixou a bateria Está trabalhando a bateria E agora você quer trabalhar As harmonias Então aqui você minimiza Aqui Ok Dá duplo clique E agora você economiza Espaço na tela Do seu projeto Te possibilitando Você Trabalhar De uma forma melhor E você pode ir criando Outros Outros Outras track folders Para comportar O seu projeto Beleza E é o seguinte Imagina Vamos imaginar Uma segunda situação Que agora Eu quero criar Sands de efeito Eu tenho aqui Dois canais Um de reverb E um de delay Deixa eu ver Se eu já tinha Criado aqui Não Beleza Então é o seguinte Imagina que eu quero Eu queira criar aqui Um reverb Um reverb E um delay E eu quero adicionar Um pouco de reverb A algumas tracks E um pouco de delay A algumas tracks Então para agilizar Os processos Eu tenho aqui no Raper A Routing Matrix Que é um recurso Que facilita muito Para a gente Enviar Rotear sinal Dentro do programa Imagina o seguinte Eu tenho aqui Os canais de reverb Um canal de reverb Quer dizer E o canal de delay Imagina que eu quero Adicionar Reverbs A todos os canais Da bateria Esse reverb aqui A todos os canais Da bateria Então é muito simples Basta clicar No bumbo Aqui no canal do bumbo Sincando aqui Com o canal de reverb E clicar e arrastar Olha só Automaticamente Eu estou criando Um send Um envio de sinal Dessas tracks Para o canal de reverb Beleza Aí digamos que eu queira Colocar aqui Um delay Nos instrumentos Abaixo aqui do piano Então eu venho aqui Olha Venho aqui nessa grade Encontro o piano Encontro o delay Clico e arrasto Até os instrumentos Que eu quero O delay Beleza Feito isso Agora Já está pronto Quando eu abrir Aqui a minha mixer Você vai ver Que para cada canal Já foram feitos Os endereçamentos Respectivos Da forma Que eu botei lá Se acaso quiser tirar É muito fácil Também Quero tirar Basta pressionar alt Clico e arrasto Eu elimino Dessa forma Os endereçamentos Então Essa grade Aqui A Rote Matrix É uma facilidade enorme Para você Criar roteamentos Facilmente Dentro do Reaper Ok E também aqui Você pode criar Subgrupos De repente Você que quer Criar um canal Os canais de subgrupo Aqui Você cria os canais E depois você Elimina O som Que está sendo enviado Para a master Ok E depois Você endereça Para os canais Que você quer E aí você cria Cria os subgrupos Da forma que você quiser Sem ter a necessidade De usar As track folders Ou recursos Mais complicados Então Para quem usa o Reaper É de suma importância Você dominar A routing E porque realmente Isso daqui Vai abrir A capacidade de roteamento De uma forma muito rápida Sem falar Que com o Reaper Você pode rotear Um sinal de áudio Para qualquer outra Track do projeto Ou também Para saídas físicas Da sua interface Entendeu Para cada track Você pode mandar O sinal diretamente Dessa track Para uma saída física Da sua interface Isso facilita demais Os tipos de roteamento Enfim A gente ganha tempo com isso Beleza pessoal Roteamento no Reaper É incrível É muito fácil É muito fácil De trabalhar Vou dar alguns macetes Mostrar algumas facilidades Acerca de edição de áudio O pessoal me pergunta Ô Márcio Mas cadê as ferramentas De edição As ferramentas Tesoura Aquelas coisas todas Que tem nos outros programas E quando eles pegam o Reaper Eles ficam assim Meio de cara Mas cadê as ferramentas Como é que eu vou fazer É assim Não tem ferramentas Nenhuma visíveis Aqui para você Fazer nada Isso daí A princípio É uma loucura Mas não é Tudo está na ponta Dos seus dedos Com o mouse Entendeu Tipo assim Você quer arrastar Clique e arrasta Você quer recortar Seleciona e pressiona S Está entendendo Você quer duplicar Um trecho Segura o CTRL Clique e arrasta Você duplica Seleciona Para você selecionar Vários trechos Clique com o botão direito Faz um laço E arrasta Está me entendendo Então as coisas São muito simplificadas E estão na ponta Do seu dedo Você não precisa Ficar trocando De ferramentas Para poder fazer Funções tão simples E isso Vai te dar um ganho De produtividade Muito grande Na hora da edição Está me entendendo É fantástico Entendeu Então tipo assim Quero agrupar Você seleciona Você pressiona G Você agrupa Depois você pode Trabalhar com essas Coisas agrupadas Enfim É uma infinidade De opções Realmente não dá Para eu ficar explicando Isso aqui para vocês Porque senão A gente vai raiar à noite Mas o que eu quero Mostrar para vocês É essa facilidade Que o Reaper tem E que a maioria Fica de cara Quando conhece o programa Porque a gente Já está acostumado Com outros programas Que são mais complexos Nessa parte Olha só Uma ferramenta Bem legal Fantástica Imagina que eu estou Com um projeto Aqui Deixa eu pegar Esse projeto Digamos que eu quero Dar um zoom Aqui Nesse trecho Entendeu Eu vou pressionar Aqui CTRL ALT Clicar com o botão direito Vai se abrir uma lupinha E ele dá um zoom Nesse áudio Digamos que eu quero ver Mais de perto Essa onda Para ver o que está acontecendo Aqui Se tem algum chiado Algum ruído Então agora Digamos que eu queira Dar um zoom Aqui nessa região Pressiono CTRL ALT Novamente E clico e arrasco E eu dou um zoom Olha Novamente E eu vou só esticando Olha Até não poder mais Agora eu já programei Aqui é claro Numa tecla de atalho Para mim dar o zoom Out Quer dizer O zoom de volta Para mim dar Voltar o zoom A medida Do início Lá no início Então eu vou pressionando Aqui ó E vou voltando Até o início Do zoom Então aqui ó Digamos que eu estou Aqui nesse projeto Beleza Eu quero ver Essa onda aqui De perto CTRL ALT Clico com o botão direito E aí Pimba Beleza Agora eu quero ver Essa ondinha mais de perto Eu clico e arrasto Olha só que legal Olha só Beleza Então agora eu volto A estaca zero Novamente Onde estava no início Olha aqui essa voz Esse vocal Pressiono CTRL ALT Clico E pimba Beleza É fantástico Digamos que eu quero ver Essa track aqui Em zoom Vou colocar aqui O atalho padrão Que é o ifem Que você pode usar Para manter Essa visualização Cheia para você Então é assim Olha Rapidinho Você pode selecionar Track Pressionar ifem E essa visualização Vai ocupar toda a tela Facilitando Para você Visualizar O seu zoom Nas suas tracks Deixa eu mostrar aqui Também Outro detalhe importante Na edição Deixa eu mudar O layout aqui Então beleza Digamos que você está No seu notebook E no seu notebook E no notebook A gente trabalha Geralmente a gente gosta De ver A janela mixer Juntamente com a janela principal Então agora eu vou deixar Aqui a visualização grande Com o ifem E olha só que legal Já programei aqui No meu teclado Para que Quando eu Pressiono uma tecla Eu vou correndo Entre as tracks Olha só o que acontece E você vai perceber Que a medida que eu vou correndo Entre as tracks A track Que está na janela principal Também corre Fica visível para mim Fica visível para mim Facilitando o meu trabalho Estou aqui Estou em cima da track De strings E eu estou visualizando A track de strings Aqui também na janela principal Agora passo para a track Violão R E aqui Também é mostrado a track Violão R E assim por diante Então isso daqui Agiliza demais Então por exemplo Você está mixando E você quer ver o áudio Você quer acompanhar aqui Também os faders Mas você quer acompanhar as ondas Então a medida que você vai Selecionando cada track Você Você Também Visualizará A track Na janela principal É claro que você precisa Configurar isso No Ripper Ok? Tem várias opções De zoom De configurações de zoom Certo? Deixa eu mostrar Outra Outra Facilidade Enorme Aqui De limpeza De instrumentos Muito bacana Deixa eu voltar aqui Deixa eu pegar o vocal Aqui Beleza Estou com o vocal Beleza Gravaram o vocal E Sempre depois da gravação A gente quer dar uma limpada A gente quer Tirar os ruídos Se você for fazer isso Com o Ripper Rapidinho você faz Porque o Ripper Agiliza o processo Então pressiona o S E deleta aqui Depois você pode Simplesmente selecionar Eu já configurei uma tecla aqui Para fazer essa limpeza rapidinho Que é a tecla A Mas a tecla padrão É CTRL DEL Ok? Mas Como a gente pode mudar Mudar Os atalhos Fica muito fácil Então A agilidade que você tem aqui Para a edição É muito rápido Entendeu? E agiliza o seu processo Agora eu quero mostrar Uma função Que é o Auto Train Split Itens Então é o seguinte Você seleciona A track Que você quer limpar Eu já programei um atalho aqui Você vai encontrar Essa função Essa função Nas ações do Ripper Que é o Auto Train Split Itens É o seguinte Aqui você Faz uma programação Se você quiser usar Essas configurações Que eu deixei aqui Você dá um pause no vídeo Depois e pega Porque essas configurações Já pré-prontas Vai ajudar você A limpar as tracks de áudio Rapidamente Tem outros recursos Também Como O Dynamic Split Itens Também Mas esse daqui Eu gosto bastante Que é bem simples Bem simplificado Então selecionei aqui Cliquei em processo Olha só o que acontece Automaticamente O Ripper Faz a limpeza Dos áudios Para mim Tirando Áreas vazias Ruídos Já na programação Que eu tinha deixado Olha só que legal E automaticamente Ele já deixa O Fade In E Fade Out Nos itens Separados Isso daqui Agiliza o processo Facilita muito Porque eu não vou ter que ficar Depois do corte Ficar dando Fade In Fade Out Nos itens Beleza? Então olha só que legal Você dá uma ouvida Isso daqui Não 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 é destrutivo Quer dizer que se você Se acaso ele comeu demais Aqui Basta você arrastar Opa Basta você arrastar aqui E pronto O seu áudio fica intacto Ele não destrói o seu áudio Entendeu? Então é maravilha É uma ferramenta Genial Ferramenta que Agiliza O seu processo de edição De uma forma Muito rápida Beleza? Pessoal Eu vou mostrar mais um Um macete aqui Com relação a envelopes Envelopes no Ripper Envelopes é É algo fundamental Para todo o produtor Principalmente Para criar mixagem Deixa eu apagar Essas tracks aqui Vou puxar Uma Uma track Qualquer aqui Beleza Então é o seguinte Aqui eu estou com Uma track comum Uma track de baixo E vou mostrar um recurso Que muito show Muito show Vou clicar com o botão direito Aqui em cima do train Vou vir aqui Em volume Prefx O volume Prefx Te dá essa possibilidade Aqui Olha Você Trabalha o áudio E E essa alteração É feita em cima Do arquivo de áudio Olha só Que legal Estou usando aqui O control Clicando e arrastando E eu posso Trabalhar em cima Do áudio Da dinâmica do áudio Diretamente no áudio Isso aqui te dá Uma possibilidade De controle total Da dinâmica do áudio Sem usar compressores Entendeu Então tipo assim Se isso daqui fosse um vocal Por exemplo Você poderia pegar A nuância do vocal Que ficou mais baixa E elevar o volume Somente no trecho selecionado Está me entendendo Esse recurso É claro que existe Também em outros programas Mas só que com o Reaper Aqui é muito fácil Muito rápido Para você trabalhar com isso Deixa eu pegar um vocal De verdade Que eu acho que seria Um exemplo bem mais interessante Espera aí Só um momento Olha só A voz está baixa Não está? Vamos aumentar o volume Olha só que legal Rapidinho Olha Pronto O volume já foi dado Acho que Agora vamos usar aqui O volume Para FX Para a gente Tratar aqui Algumas nuances Beleza Digamos que Esse trecho aqui Ficou mais baixo Que o trecho anterior Que a maioria Das vozes Digamos que eu quero Aumentar somente Esse trecho Então aqui Olha só Como é que é fácil Olha Vou selecionar aqui Clicar E arrastar Sumiu Levantou Rapidinho Beleza Essa parte aqui Olha Só essa parte aqui Eu vou querer aumentar Só essa parte Então seleciono Olha Aqui Clico E levanto Olha só que legal Então Você já imaginou Como isso aqui é fácil Para você fazer Para você manipular O seu áudio Entendeu? Como uma ferramenta Dessa pode Te ajudar Olha Selecionou Beleza Ó Aumento Só que Você vai perceber Que No momento Que eu seleciono Olha só No momento Que eu faço A seleção E eu clico E levanto Ele Ele Automaticamente Ele cria Quatro pontos De automação Não sei se você Vai dar para perceber No vídeo Mas ele cria Essa automação E ele adiciona Um fade Automático Para mim Esse fade Essa largura de fade Que é configurável Então você pode Configurar isso Nas preferências Beleza? Mas o que eu quero Mostrar para você Aqui é A forma A agilidade Que é Para você trabalhar Entendeu? Então assim De uma forma comum Num software comum Você poderia fazer isso Mas você teria que Criar os quatro pontos Criar um ponto aqui Outro aqui Outro aqui E depois Elevar isso daqui Funciona? Funciona Beleza Só que isso daqui Vai te Gastar tempo Entendeu? Tempo e energia E com o Ripper Aqui é muito fácil Então Deixa eu apagar Esses pontos aqui Apagou E agora Selecionei E levantei Com o próprio mouse Tá entendendo? Beleza? Outro recurso Que você tem aqui Que você pode criar Adicionar As suas ações Personalizadas É Eu já criei aqui Nas minhas ações Que é adicionar Mais 3db E menos 3db Na verdade Você pode colocar aqui Mais 2db Mais 5db Enfim Isso daqui Vai da sua preferência Para facilitar ainda mais Então eu vou apagar Esses pontos aqui Imagina só Eu quero elevar 3dbs aqui Desse trecho Vou selecionar E vou utilizar Minha tecla de atalho Pimba Já foi Olha Já adicionei 3dbs aqui Nesse áudio Ah não Eu quero diminuir 3db Diminuir Olha só Digamos que esse trecho Aqui Que eu acabei de selecionar Fosse um Um áudio Que eu não quisesse No projeto Eu quisesse Abaixar ele Então Abaixar Então era só Abaixar Olha A cada clique Da minha tecla de atalho Aqui Eu estou subindo E abaixando E abaixando 3dbs Mas é porque Pessoal É muito bom Sabe A gente fala assim Com a satisfação Porque é bom demais Que agiliza demais As coisas pra gente Ficar perdendo tempo Com esse negócio de automação Então Essas funções aqui De automação Esses atalhos Serve pra qualquer automação Eu estou te mostrando aqui Com o volume Prefx Mas digamos que fosse Um panorama Entendeu Se fosse um volume Normal Um volume de track Basta você selecionar E utilizar Desses atalhos Entendeu Pra agilizar Os seus processos Beleza Então aqui Não tem como Eu ficar mostrando Tudo sobre envelopes Aqui Todos os macetes Pra vocês Porque realmente A gente ia varar A noite Pessoal Eu esqueci de mostrar Um macete Pra vocês Eu vou mostrar aqui agora Que é muito interessante A respeito de plugins Então vamos lá Então já respondendo A pergunta do William Eu já vou mostrar Esse macete pra vocês Vou compartilhar aqui Então é o seguinte Aqui no Reaper É muito fácil Você trabalhar com plugins Eu esqueci de mostrar Esse macete Pra vocês Então é o seguinte Eu vou utilizar aqui A janela de FX Essa janela aqui É uma janela livre Que você pode ancorar Em qualquer lugar Do seu programa Então eu vou clicar Com o botão direito Vou ancorar aqui E vou ancorar ela aqui A minha direita Eu vou dar um duplo clique Aqui nessa barra E vou trocar a direção Beleza Então aqui Eu tenho agora Essa janela disponível Pra mim Clicar e arrastar E jogar os meus plugins Dentro de qualquer track E de qualquer item Do projeto Beleza Então digamos aqui Que eu quero Um plugin da Waves Vou digitar aqui Waves E eu quero aqui Um EQ Deixa eu ver se vai dar Beleza Eu quero esse EQ Esse EQ da Waves Esse mono E eu quero na track De guitarra Beleza Então eu vou clicar E arrastar Feito Aqui já está o plugin Da Waves Nessa track Mas digamos que eu quero O plugin da Waves Não na track Eu quero no item de áudio Eu quero exatamente Nesse item aqui Então eu clico E arrasto o plugin Pra em cima Do item Beleza Mas agora Eu já fiz Os ajustes Aqui do equalizador Eu já fiz Uns ajustes Aqui E tal E agora eu quero Processar Eu quero processar Esse plugin Eu não quero que Esse plugin Fica tocando em tempo real Eu já criei um atalho Aqui Pra me dar um duplo clique Duplo clique E processar Esse plugin Então eu vou dar um duplo clique No áudio E pronto Eu já processei O plugin Em cima do áudio Olha só que maravilha Já imaginou Quanto tempo Isso daqui vai garantir Pra você Então aqui Ah eu quero colocar Um equalizador Vou puxar um equalizador Aqui do Reaper Vou limpar o filtro Beleza Eu já sei que está aqui Na Qualcross E vou puxar aqui O Rieke Vou jogar aqui E agora eu já vou Fazer um ajuste aqui Beleza E agora já está tudo certo Digamos que fosse isso Beleza Agora eu dou um ouvido É claro Vejo se realmente é isso E agora eu posso processar Ou então deixar esse plugin Aqui em tempo real mesmo Não tem problema não Depende do processamento Da sua máquina Beleza Dou um duplo clique E já foi Já processou Olha só que maravilha Pessoal Então ele perguntou Se como colocar efeitos Diferentes na mesma track Então assim Efeitos diferentes Você pode colocar Na track Pode colocar nos itens De áudio Livremente Clicando e arrastando Ou então selecionando E pressionando Shift E E você tem a opção De insert Agora assim Com os atalhos de clicar E arrastar Eu acho assim Muito mais intuitivo Claro que aí depende Da sua forma de trabalhar Mas é uma opção Você ter Essa janela aqui Prontinha pra você Outro macete Outro macete Muito bacana Aqui é o FxChain O FxChain Diferente dos plugins Dos plugins individuais Já é uma cadeia De efeitos Entendeu Então tipo assim Você configurou Você ajustou O seu vocal Colocou os seus plugins Compressor Equalizador Reverbs Delay Enfim O que você quiser colocar E aí Você fez um ajuste Bacana Tá filé Tá tranquilo Você salva O seu FxChain Você salva A sua cadeia de efeitos Depois que você salvou A sua cadeia de efeitos Essas cadeias de efeitos Serão listadas Aqui pra você Na guia FxChain Então aqui Por exemplo Digamos que eu tenho Eu tenho aqui Um FxChain De guitarra Digamos que esse aqui Fosse uma track de guitarra Então aqui Eu poderia clicar E arrastar Esse FxChain Pra track Olha só o que acontece Ele Traz agora pra mim Toda a configuração Dos plugins Que eu já tinha feito Anteriormente Olha só Todos os plugins Já estão aqui Prontinhos pra mim Poder utilizar Ao contrário De eu ter que colocar Um plugin por vez E ter que mexer Nesses plugins Até conseguir Aquele resultado Que eu já consegui Anteriormente Beleza? Aí você fala assim Ah Márcio Mas eu quero colocar Outro FxChain Beleza? Pressione Alt Clique aqui em cima do Fx Pra você eliminar Todos os plugins Pronto Eliminou tudo Agora você pode clicar E arrastar E testar Outro FxChain Outra cadeia de efeitos Que já veio prontinho Aqui pra você Olha só que maravilha Pessoal Clico novamente Alt Clico limpo Tá? E esse FxChain Eu também posso usar Em tracks individuais Em itens individuais Quer dizer Me desculpe Basta clicar e arrastar E jogar por cima E pronto Já tá tudo feito Beleza? Quero processar Duplo clique Já vai processar E tudo mais É claro que esse duplo clique Que você vai configurar Nos seus modificadores Do mouse Pra agilizar Os seus processos E deixar tudo Na ponta Dos seus dedos Com agilidade Impressionante Fora isso Você pode criar Listas Listas aqui De plugins Que você mais usa Tipo assim Eu tenho a lista De compressores Então aqui Eu vou colocar Os compressores Que eu mais uso Eu não tenho que ficar Com aquela lista enorme De plugins Geralmente eu uso Sempre os mesmos Então eu já vou botando Aqui os que eu gosto Os equalizadores Os plugins de limpeza E tudo mais Essas folders aqui São personalizadas Você cria Pra agilizar Os seus processos E você viu Que no filtro É muito fácil Você buscar um plugin Basta você saber As iniciais do plugin Ou o nome do plugin E você digita aqui E pumba Entendeu? É uma sacada É uma facilidade enorme Que você tem De trabalhar Com plugins no Reaper Fora que o Reaper Trabalha com Todos os plugins Usados no mercado VST VSTi VST3 VST3i Vem os plugins JS Que são Mais de 200 plugins Nativos do Reaper Que são excelentes Você precisa conhecer Antes de julgar Se é bom Se não é Porque realmente É muito bom Plugins excelentes Fora os da Cocos Que são Um pacote De plugins Essenciais De compressor Equalizador Enfim Diversos plugins Que já vem de fábrica Para você Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma